Eu vim fazer uma primeira visita, apresentar minhas credenciais, meu currículo ao presidente do Senado, o senador Eunício. A partir de agora eu vou visitar os 81 senadores, não só os senadores da Comissão de Constituição e Justiça, mas todos os senadores, porque é constitucionalmente a função do Senado analisar, analisar o meu currículo, analisar a minha experiência, é para votar eventual aprovação. Se instalar da comissão hoje, o presidente da comissão vai designar um relator. Esse relator apresentará na outra sessão, que será na quarta-feira, o seu relatório. Por uma resolução que foi, inclusive, convalidada por mim quando ainda é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, é dado vista coletiva para que não tenha cada semana um senador ou uma senadora pedindo vista. Então, dado vista coletiva, na sequência o presidente da comissão pode convidar o indicado para sabatina. Não necessariamente na outra sessão de quarta-feira, ele pode antecipar para ser terça-feira, porque depois de dado vista, 48 horas, a comissão estará pronta para fazer a sabatina do indicado. Então, eu espero que até o dia 22, o candidato a ministro do Supremo, o doutor Alexandre Moraes, esteja sabatinado pela comissão de Constituição e Justiça. E se a comissão de Constituição e Justiça aprovar ou não, mas aprovando ou não, tem que encaminhar o plenário. Eu, havendo coro, se for uma quarta-feira ou uma terça-feira, eu colocarei de imediato o nome do indicado para que ele possa ser aprovado ou rejeitado pelo plenário do Senado.